Olá gente, estou aqui na cidade de Irecê, dessa vez eu vou mostrar a Praça Ayrton Senna e a Avenida Professor Joel Lopes. Então acompanhe o vídeo aí e conheça as ruas, algumas ruas aqui na nossa cidade de Irecê. Saindo aqui na Praça Ayrton Senna, uma praça muito conhecida aqui em nossa cidade de Irecê. Saindo aqui na Praça Ayrton Senna, mostrando aí pra todos vocês, que tem nos acompanhado, que nos acompanha aí. Eu agradeço de todo o coração a você, que tem prestigiado o nosso trabalho. Gostaria de mandar um abraço aí, uma alusão aí pra minha amiga Jessy, aí na Costa Rica. E todos aí da Costa Rica que nos acompanha aí, deixo aquele abraço a todos vocês. Estou aqui na cidade de Irecê, cidade de Pólo aqui na nossa região. Aqui no sertão baiano, no nordeste do Brasil. Aqui a praça Ayrton Senna, uma praça muito conhecida. Conhecida aqui de nossa cidade, uma das mais conhecidas aqui. Vou pegar ali agora a professor Joel Lopes, que é uma avenida muito conhecida também. Tem um grande comércio. Então siga conosco aí. Conheça a cidade de Irecê. Essa é a avenida professor Joel Lopes. Então você que nos acompanha aí e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe o vídeo aí até o final, deixe aquele joinha. Fique conhecendo aí a cidade de Irecê, aqui a avenida professor Joel Lopes. Uma das mais conhecidas daqui. Vou dar um abraço também para a minha amiga que segue e assiste nossos vídeos aí. Ela é de P. Dutra, cidade de Presidente Dutra aqui. Mas ela mora aí no Mato Grosso. Tem acompanhado nosso trabalho aí também. E todos que têm acompanhado, eu deixo aquele abraço de todo mundo. Temos seguidores de todos os estados aqui do Brasil e também de... De muitos países aí. Temos da Inglaterra, temos da Alemanha, temos da... Da Indonésia. Aí de Portugal, tem os nossos amigos aí de Portugal que nos acompanham aí. Aquele abraço. Mostrando aqui o centro de nossa cidade de Irecê. Agora é o horário de meio-dia, o horário de almoço. Mostrando as principais ruas aqui do centro de Irecê. Estou aqui na rua Febrônio Barreto. Chegando aqui na rua Febrônio Barreto. Entrando aqui na área Extintes Moitinho. Aqui é o coração de Irecê. O centro comercial de nossa cidade. Várias lojas aqui, gente. Então acompanha o vídeo aí. Fique conhecendo aí o centrão de nossa cidade aqui. Essa é a cidade polo da região. É uma região composta de mais de 20 municípios. É a cidade de Irecê. Aqui estão as grandes lojas aqui da nossa cidade. É isso aí gente, fiquem conosco até o final desse vídeo e contemplem a nossa cidade de Ilesey. Saindo aí na Avenida Adolfo Moitinho, uma avenida muito grande aqui em nossa cidade. E o comércio continua, olha, grandes lojas tem aqui. Andando aqui para o pessoal atravessar. Ali à frente mais um semáforo. Então essa é a Avenida Adolfo Moitinho em Ilesey. Essas palmeiras aí, gente, muito lindas. Retornando aqui à frente. Ilesey, estado da Bahia. Aqui no centro-oeste da Bahia. E aí 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 Estou aqui bem no coração da cidade mesmo. Olha o comércio aí. Muitas lojas. Os bancos também ficam aqui nessa rua. E aí E aí E aí E aí E aí Para que o YouTube possa indicar nosso vídeo para mais pessoas. Que nós possamos crescer e mostrar muita coisa legal aqui nessa Bahia para todos vocês. E aí Vamos abraçar meu amigo Edi na estrada. Ele que é aí de São Paulo. Meu amigo Pesca aí no Espírito Santo. Minha amiga Cleide, aí em Joinville, Santa Catarina Minha amiga Agna, que tem acompanhado também nosso trabalho aí Ela que também tem seu canal É nossa cidade de Irecê, aqui o centrão meio da cidade, centro comercial Horaio, rico horário que o pessoal está indo almoçar Mas algumas lojas permanecem abertas Aqui a Avenida Coronel Terêncio Dourado Também tem muitas lojas aqui Uma loja muito grande de tratores ali à frente Que vai entrar nessa rua Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora E até o próximo vídeo